Deixou os céus pra me encontrar Aquilo é o seu lugar Um amor assim O mundo e o conheceu Naquela cruz Se eternou O teu perdão Me alcançou Um amor assim O mundo e o conheceu No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Correu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Levou sobre si Pecado e dor Em seu amor O Senhor, Filho de Deus Ressuscitou Deixou a sua glória Correu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Seja exaltado 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 Deus, Filho de Deus Seja exaltado No altar de adoração Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Deixou a Sua glória, morreu No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho, morreu Deixou a Sua glória, morreu Deixou a Sua glória Jesus, Filho de Deus Tu és 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 Jesus, Filho de Deus Obrigado.